Se você é somente um trader institucional ou você faz trade com seu próprio dinheiro, Dash Fastpass é para você. O Fastpass é uma rede informal de empresas que integram a tecnologia do Dash Chain Locks. Com isso, as plataformas processam transações de Dash mais rápido do que elas processam outras criptomoedas. Com isso, você pode fazer trade em oportunidades de habitagem mais rápidas do que seus concorrentes usando parceiros como Coinbase e Liquid. E também ter acesso a robôs de negociação otimizados com velocidade usando parceiros como Quadricin e Hummingbot. Isso significa que seus fundos se movem muito mais rápidos para depósito e saques, de uma forma mais segura e muito mais rápida usando parceiros como KeepKey. Com isso, existem mais empréstimos, derivativos de empréstimo, custódia, trade de margem e provedores de custódia aderindo à rede Dash o tempo todo. Então, se você estiver pronto para aumentar sua negociação e trade, visite o site dash.org barra Fastpass. Vamos receber o Rodrigo Digital com uma salva de palmas bem entusiasmada. Vem, Rodrigo! Aê! Bem-vindo, fica à vontade. Obrigado, Bruno. Obrigado. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu sei que o dia foi longo, teve bastante informação para vocês, mas eu tenho uma palestra bem diferente, bem animada, e com informações para as pessoas entenderem de um modo simples o que são as criptomoedas e para que serve uma criptomoeda. Está ok? Vamos lá, pessoal. Para quem não conhece o meu canal no YouTube, se chama Dash Dinheiro Digital. Já peço agora para o pessoal se inscrever. Lá tem todos os tutoriais do que é criptomoeda, do que é blockchain, o que é bitcoin, o que é dinheiro virtual, digital e dinheiro de plástico, dinheiro de papel, cheque, qual que é a diferença de tudo, e eu vou explicar para vocês aqui também. O objetivo do canal sempre foi criar conteúdo de qualidade, onde nos últimos dois anos eu dei mais de 40 palestras em 11 países, falando única e exclusivamente de como viver de criptomoedas e o porquê que isso tudo vai revolucionar como nós lidamos com as pessoas dentro de uma sociedade, com um sistema que não é controlado por nenhum governo e nenhum banco. Primeiramente, a gente tem que entender qual que é a diferença entre riqueza, dinheiro e moeda. Riqueza é o seu tempo e liberdade como indivíduo. Se você não tem tempo, se você não tem liberdade, você não é uma pessoa rica. Dinheiro é a ferramenta de troca do seu tempo e liberdade, aonde você guarda esses valores para usar quando precisar. E moeda? Moeda é aquela parte aonde você foi enganado a trocar tudo isso por um pedaço de papel, aonde nós, com uma ilusão coletiva, concordamos que aquele pedacinho de papel colorido tem algum valor. Um pouquinho da história do dinheiro já foi usado por civilizações primitivas, peças como essas, como conchas, marfins, como uma moeda de troca por uma questão de serviço, ou também pela sua escarcez ou pelo seu próprio formato. Isso já foi usado durante muito tempo e já foi uma forma de dinheiro. Essa é uma forma mais primitiva que nós temos já registrado do que é o dinheiro. Nós já passamos da era do metal, aonde já foi usado o ouro, a prata, o cobre e também o bronze. Isso é importante porque essas moedas ou esse tipo de metal, como reserva de valor, o ouro ainda funciona há mais de 5 mil anos, que o ouro é usado como reserva de valor durante várias transições de várias sociedades no mundo inteiro. Nós já passamos também pela fase do dinheiro de papel, todos conhecem, o nosso famoso dinheirinho de papel, que veio da famosa transação, onde as pessoas deixavam os seus metais nos bancos e o banco te dava um recibo, ou uma nota promissória, um pedaço de papel, prometendo que lá no banco, sim, temos o seu ouro guardado. Porém, isso já não existe mais. O lastro do dinheiro de papel já foi rompido há muito tempo. Nós já passamos da fase do cheque. Quem aqui ainda usa cheque? Ninguém, né? O cheque já foi uma forma de reserva de valor, porém você precisava da sua assinatura, da sua firma, para poder ter uma garantia de troca no seu próprio banco. Isso é uma forma de dinheiro. Nós já passamos pelo famoso dinheiro digital. O dinheiro digital já existe há muitos anos, que é o famoso cartão de crédito. No começo foi muito difícil mesmo as pessoas entenderem ou acreditarem, o famoso Diners Club, na década de 50 e 60, que implementou o primeiro cartão de crédito, onde você acreditar que um pedaço de plástico tem algum valor, teve muitas barreiras, como isso já acontece com as criptomoedas. O dinheiro virtual, que eu acho que é o mais interessante, é o dinheiro do videogame, porque ele mora num ambiente fechado. Você não consegue sacar as moedinhas do jogo do Mario ou do jogo do Sonic, não existe uma quantidade limite, e você está naquele ambiente fechado. Isso é um dinheiro virtual. Ele só existe naquele ecossistema, e pode ser multiplicado ou duplicado quantas vezes for necessário para o jogo. Nós estamos falando aqui das criptomoedas. Uma criptomoeda é um tipo de moeda digital, descentralizada, e é um meio de troca que se utiliza da tecnologia blockchain e da criptografia para assegurar a validade das transações e a criação de novas moedas. Então, a gente tem que tomar cuidado quando se fala entre dinheiro digital, virtual e criptomoeda. Coisas completamente diferentes. Como, por exemplo, nós temos agora o próprio Banco Central lançando o Pix, e consecutivamente o Brasil vai lançar o seu dinheiro digital. Porém, o dinheiro digital do Brasil não tem nada a ver com criptomoedas. Uma forma que a gente tem que entender também que é muito importante é a forma como nós pensamos, como nós analisamos o dinheiro. No Brasil, nós já somos roubados em todos os postos de gasolina há anos. Por quê? Para você ter um real, um dólar ou um euro, você precisa da junção de cem centavos. Porém, se você for no posto de gasolina, o preço da gasolina tem três caças de centavos. Alguém aqui consegue receber um troco menos de um centavo? Mas você paga por ele. Agora, faça a conta de quantos carros que enchem o tanque, e essas frações de centavos são acumuladas, e você paga, porém, quem fica com isso é o próprio posto de gasolina. E no Bitcoin, no Dash, nas criptomoedas, uma unidade cheia, um Bitcoin ou um Dash, é a junção de cem milhões de centavos. Isso possibilita um ramo gigantesco que é o famoso setor de micropagamentos. Então, quando as pessoas falam que comprei Bitcoin, você não necessariamente precisa comprar um Bitcoin. Você pode comprar 10 milhões de centavos de Bitcoin. Ou você pode comprar 50 milhões de centavos de Dash. Desse tipo. Então, a gente tem que mudar um pouquinho a forma de como nós pensamos em relação às casas decimais. E isso complica muito. Isso complica muito para a gente explicar para as pessoas, principalmente quem está acostumado somente com duas casas decimais, depois da vírgula. Eu quero falar um pouquinho da governança da Dash, como que a Dash mudou a forma comparado um pouquinho com o Bitcoin. Está ok? No Bitcoin, o minerador, ele fica com 100% das novas moedas quando ele conquista a prova de trabalho. Então, ele é o minerador lá que está buscando a sua prova de trabalho. Se ele chega no prêmio, ele consegue ficar com todo esse prêmio somente para ele. O desenvolvedor central do Dash achou que isso não era interessante e mudou essa estrutura dentro da governança da criptomoeda Dash. E no Dash é feita essa divisão. Os mineradores, eles ficam com 45% das novas criptomoedas. 45% dessas novas criptomoedas geradas vão para uma segunda camada chamada Masternode, ou os nós mestres. e 10% vai para a tesouraria, fazendo da Dash a primeira criptomoeda autossustentável do mundo, aonde não é preciso buscar investimentos. Muito pelo contrário. A Dash tem dinheiro na tesouraria para pagar projetos como o meu. O meu projeto é um projeto de marketing para divulgar a Dash no Brasil. eu peço fundos para a tesouraria para participar de eventos, fazer vídeos, participar de convenções, palestras e tudo mais. E a gente vai dar uma olhadinha o quanto isso é importante. Um pouquinho de informação técnica aqui. O Dash usa um sistema de mineração chamado X11, que é o algoritmo de mineração, e tem uma curva de ajuste chamada Dark Gravity Wave. É meio técnico, isso aqui é meio complicado, nem eu entendo muito bem, mas é mais para o pessoal de desenvolvedores. Porém, o minerador é responsável pela prova de trabalho, construção dos blocos e criptografar os dados. Essa é a função do minerador. O processamento das transações foi passado para a camada acima, para os masternodes. Por isso que o Dash é muito mais rápido e a gente vai chegar nisso daqui a pouco. Vamos lá. Segunda camada é a camada dos masternodes. Enquanto os mineradores estão lá processando e criando os blocos e cifrando os blocos, os masternodes processam as transações. O Dash hoje tem o processo de transação instantânea e as taxas são baixíssimas. Então, o servidor, o masternode, nada mais é do que um servidor em uma rede descentralizada. E ele é responsável pelo envio direto das transações, transações instantâneas e também transações privadas. E o masternode, o masternode, ou esse nó que precisa ser registrado na rede, para você receber esses 45% do prêmio, você tem que ter mil Dash em uma carteira. Está ok? Porém, o interessante disso é como se fosse uma poupança. Você tem aquele dinheiro parado naquela carteira, aonde somente você é o dono das chaves privadas, você tem a opção da privacidade durante as suas transações, e você pode enxergar isso como uma forma de uma renda passiva. E existe uma valorização dupla, porque você tem o dinheiro parado, mil Dash, dentro da sua própria carteira, aonde somente você é o responsável pelas chaves privadas, fora os 45% de cada bloco minerado dentro da rede. Para você ter uma ideia, então, o Dash, a responsabilidade do masternode é fazer o envio instantâneo ou o envio privado das transações. Isso demora cerca de um segundo, e cada taxa, cada transação, custa menos de um centésimo de centavo de dólar. São frações de centavos. Hoje, para quem está mais conectado no meio das criptomoedas, sabe que o Ethereum está com problemas de altas taxas por transações para pagar o gás, como também o Bitcoin teve devido ao congestionamento da rede, devido à grande capacidade de pessoas usarem para diferentes fins. O mais interessante, que eu gosto de dar esse exemplo aqui, dos masternodes, é como se fosse o Big Mac. Por exemplo, você pode ir no McDonald's, você compra o Big Mac, e você tem o direito de comer o Big Mac, ou você pode dar o Big Mac para alguém, porém, isso não te dá o direito de tomar decisões dentro da companhia do McDonald's, porque você comprou um Big Mac. Porém, no Dash seria a mesma coisa, você pode comprar um Dash, você pode vender, você pode guardar, isso não te dá o direito de ter uma voz ativa dentro da rede. Mas, se você compra 100 milhões de ações do McDonald's, você passa a ser um acionista majoritário, e é claro, a sua opinião vai valer um peso muito grande dentro da organização do McDonald's. Como acontece no Dash, se você é um masternode e tem mil Dashs, você passa a ser um acionista majoritário da rede, e você é o dono da rede, entre outros donos, dentro de um sistema distribuído, autônomo, organizado. O Dash foi a primeira moeda a criar o sistema de masternode, hoje, mais de 800 criptomoedas copiaram esse sistema, e vocês podem analisar isso num site chamado masternodes online, masternodes.online. Quero falar um pouquinho sobre o poder dos 10%, que é o poder da tesouraria. toda criptomoeda que é minerada pelos mineradores do Dash no mundo inteiro, 10% vai para uma conta, não tem nenhuma pessoa acompanhando ou gerenciando isso, é tudo automático. E daí, qualquer pessoa pode pedir fundos para patrocinar a sua ideia. Porém, tem que ser uma ideia que vai trazer um benefício para a rede, uma exposição. o Dash não está lá para dar dinheiro de graça para ninguém, mas sim, se você tem um projeto que o seu projeto vai trazer um valor para a rede, o seu projeto pode ser aprovado e você recebe fundos para pôr o seu projeto em prática. E no poder dos 10%, nós já conseguimos financiar meetups e diga daqui a pouquinho. No finalzinho eu vou deixar aberto para a pergunta também, mas ótima pergunta. Então, uma comunidade na Argentina pediu fundos para criar camisetas e patrocinar um time de futebol de terceira divisão com o logotipo da Dash e organizar meetups. na África, na Nigéria, nós temos uma comunidade gigantesca onde também foi pedido fundos para começar a organizar encontros, eventos, processo educacional ensinando as pessoas a usar criptomoedas. Isso se expandiu para Nairobi, Quênia e Gana. Isso, principalmente, tem uma adoção muito maior do Dash em países de terceiro mundo devido à sua baixa taxa quando você faz uma transação. Nós temos uma comunidade na Tailândia, inclusive a comunidade da Tailândia cresceu gigantescamente e agora eles já estão gerenciando outras comunidades e ajudando outras comunidades a crescer em toda a parte da Ásia como Índia e Filipinas. Temos uma comunidade na Holanda, desculpa, na Holanda, na Suíça e na Alemanha, na parte toda da Áustria chamada DACA e tudo isso é financiado por essa tesouraria. Essa aqui é a página da comunidade do Dash Digital na Suíça e com isso a tesouraria também sempre tem fundos disponíveis para financiar por exemplo integrações, projetos de pesquisa, um telefone exclusivo que é vendido na Venezuela que já vem com a carteira Dash instalada integrações com novas com novas carteiras tudo isso vindo de um projeto que é autossustentável. Hoje existem mais de 5 mil negócios que aceitam o Dash Digital diretamente no mundo inteiro no site Discover Dash é possível localizar esses negócios e é claro essas aqui são alguns dos integrantes da comunidade do Dash na América Latina tanto da Venezuela Brasil Colômbia e Panamá o mais interessante uma empresa no Canadá comprou 20 masternodes e abriu seu capital na bolsa de valores do Canadá como uma empresa de investimento e essa empresa de investimento recebeu financiamento da Fidelity que é a maior empresa de gerenciamento de fundos do mundo então é bem interessante como um sistema de uma rede descentralizada onde os donos da rede são as próprias pessoas que tem uma certa quantidade de moedas hoje recebeu financiamento de um dos maiores fundos de investimentos do mundo que é a Fidelity a Neptune Dash inclusive as ações dela estão bem mais altas que essa apresentação foi a que eu usei em fevereiro desse ano o número de carteiras é uma processadora de pagamento dos Estados Unidos que aceita Dash Dinheiro Digital e outras criptomoedas como Bitcoin Litecoin Bitcoin Cash colocou o número disponível no Twitter da quantidade de usuários que eles tiveram em novembro de 2019 mostrando a quantidade muito maior de usuários por transações onde o Dash tem uma disparada muito grande o pessoal da comunidade da Nigéria acabou escrevendo um livro sobre o Dash Dinheiro Digital e como essa tecnologia e esse sistema de tesouraria vem literalmente modificando como nós enxergamos financiamento inclusive o Dash agora montou uma agência de investimento toda vez que sobra dinheiro na tesouraria esse dinheiro vai para a fundação Dash e há dois meses atrás a fundação Dash decidiu comprar ouro como investimento ou seja hoje uma rede descentralizada de computadores investiu em ouro é bem interessante isso porque essa fundação está registrada na Suíça e com isso existe a possibilidade de ter mais fundos vindo da tesouraria para investir em outros projetos o Google Trends tem uma uma forma que você pode buscar as palavras e as carteiras que estão sendo mais usadas na Venezuela o Dash digital é tão usado quanto o Bitcoin inclusive às vezes mais do que o próprio Bitcoin e nós temos informações da da carteira de Android que na Venezuela somente em janeiro 55 mil carteiras foram baixadas entre os usuários somente em um país eu vou chegar daqui a pouquinho na Venezuela o próprio pessoal da Venezuela criou um sistema porque na Venezuela primeiramente a internet mais rápida que tem lá é de um megabyte e telefone inteligente não é uma realidade eles usam ainda muito devido ao custo devido à realidade socioeconômica do país mas eles criaram um sistema onde é possível mandar criptomoedas Dash através de mensagem de texto de telefones não inteligente que é o Dash Text em parceria com a Crypto Buyer que é a exchange lá na Venezuela o próprio Burger King na Venezuela aceita Dash de dinheiro digital diretamente inclusive tem caixas eletrônicas que você pode comprar lá uma cadeia de tipo KFC chama Church Chicken aceita Dash de dinheiro digital na Venezuela são 24 lojas que aceitam diretamente no caixa sem uma uma exchange intermediária e também outras parcerias que foi desenvolvido tanto na América do Sul quanto na América Central de processadores de pagamento que aceitam Dash de dinheiro digital tem dois estacionamentos na Venezuela de dois shopping centers que tem um sistema de pagamento aonde eles aceitam Dash para pagar o estacionamento do shopping inclusive eles colocaram os dados de janeiro eles receberam quase mil transações em cada estacionamento de pessoas pagando somente com criptomoeda em um sistema onde não é controlado por nenhum governo e nenhum banco essa é a parte mais interessante das criptomoedas tem um sistema de entrega na Venezuela também de motinho que você pode pedir e paga diretamente com Dash dinheiro digital expansão de vários eventos tudo isso é financiado pela tesouraria por isso que eu falo que é o poder dos 10% porque é uma tesouraria de uma criptomoeda que incentiva as pessoas a aprenderem porque todas essas comunidades deram início pedindo fundos e fundos assim às vezes o pessoal pede 100, 200 dólares para organizar encontros para ensinar outras pessoas a baixar uma carteira receber uma transação enviar uma transação fazer o backup das suas 12 palavras inclusive até o pessoal aqui organizando nas casas isso antes da pandemia tá pessoal organizando nas casas encontros para ensinar familiares a baixar carteira e se proteger da hiperinflação que existe na Venezuela eu vou explicar o porquê que eu estou falando bastante da Venezuela daqui a pouquinho essa é a página dashcentro.org para o Marco que perguntou onde tem a parte da tesouria esse aqui é um site que qualquer pessoa pode entrar e ver quantas dashes existem disponível e quantas propostas existem para que os masternodes possam votar uma coisa interessante que eu esqueci de falar lá atrás do masternode além de ele receber os 45% o masternode ou a pessoa que é o dono desses mil dashes ele tem um papel muito importante ele é a pessoa que decide para onde vai esses 10% como ele é um acionista majoritário da rede ele decide aonde investir através de uma votação sim e não vamos aprovar essa proposta que está pedindo 10 mil dólares para financiar alguma coisa em algum país e isso tudo é analisado entre os masternodes e eles votam sim ou não o modelo que aconteceu de isso tudo foi orgânico não foi ninguém planejando implementar o dash na Venezuela na Colômbia no Brasil ou na África são pessoas que viram vídeos no Youtube ficaram sabendo de alguma forma o que era o dash descobriram que era possível pedir financiamento e essas comunidades foram crescendo porém as realidades são diferentes na Venezuela isso aconteceu por uma questão de sobrevivência hiperinflação na Venezuela quando eu fui para a Venezuela um dólar valia 2.8 milhões de bolívar para você abastecer o seu carro na Venezuela um litro de gasolina na época custava um bolívar com um dólar eu conseguia abastecer 70 mil carros com mais ou menos 40 litros por tanque 1 dólar 70 mil carros isso é uma hiperinflação por isso que foi adotado essa criptomoeda por uma questão de sobrevivência como nós já passamos no Brasil com o plano Collor cruzeiro cruzado cruzeiro novo nada de novidade para a gente brasileira nós somos expert comparado com os venezuelanos os venezuelanos estão na categoria mirim de hiperinflação nós somos profissionais para quem aqui tem uns 40 anos para cima sabe disso na Colômbia foi por uma questão de oportunidade mais de 2 milhões de venezuelanos migraram da Venezuela para a Colômbia começaram a trabalhar lá em outros países da América Latina e enviar dinheiro para suas famílias usando o Dash e o mais legal que eles não estão enviando 200 dólares 500 dólares eles enviam 3, 5 dólares o salário mínimo na Venezuela hoje é cerca de 3 dólares e meio por mês então se você for para a Venezuela e tem 3 dólares e meio é um salário de uma família de classe média quem quiser ficar milionário é só ir para a Venezuela com uma nota de 100 dólares e no Brasil tudo se desenvolveu de uma forma mais para acúmulo de riqueza a economia do Brasil é muito mais forte a melhor economia da América depois da economia dos Estados Unidos e o pessoal aqui não quer gastar Dash ou gastar suas criptomoedas em negócios o pessoal quer fazer o que aqui? quer fazer trade quer acumular quer enriquecer são realidades diferentes de como essas comunidades se desenvolveram devido a realidade do próprio país tem um documentário no YouTube se quem quiser assistir garanto que vocês vão adorar se chama Venezuela e a revolução das criptomoedas está em português documentário apesar da minha capa que está em inglês que é quando eu fui para a Venezuela eu saí dos Estados Unidos comprei minha passagem de avião paguei com Dash eu mostro no documentário cheguei lá tinha um pessoal já me esperando com um táxi paguei o táxi paguei café da manhã almoço e janta em vários restaurantes diferentes paguei hotel tudo com criptomoedas e eu mostro essa experiência que eu tive no documentário graças a esse documentário que eu dei mais de 40 palestras em 11 países nos últimos dois anos porque foi um documentário que o pessoal ficou meio que chocado com a realidade do país e o quanto simples era usar criptomoedas lá na Colômbia eu fiz o segundo documentário chamado Colômbia a revolução das criptomoedas onde eu mostro como que a comunidade se desenvolveu todo o processo educacional de você ensinar os imigrantes a baixar as carteiras fazer o backup das suas chaves privadas e principalmente fazer o processo de remessa internacional ou enviar fundo para os seus familiares e o terceiro documentário que foi juntamente com o consulado da Suíça no Brasil onde eu fui para a Suíça isso também teve o apoio da 88i que é uma empresa de seguros que você paga com criptomoedas e eu gravei o terceiro documentário chamado Suíça e a revolução das criptomoedas então é Colômbia Venezuela e Suíça e a revolução das criptomoedas porém na Suíça é completamente diferente lá eu entrevistei um monte de advogados banqueiros pessoas que usam criptomoedas de uma forma completamente diferente então é um documentário o terceiro mais técnico mostrando qual que é o processo de um governo e de uma agência regulatória para adotar as criptomoedas o mais interessante disso é que durante todo o inverno das criptomoedas como vocês sabem o preço do Bitcoin caiu de 20 mil dólares para 3 mil e poucos dólares o Dash caiu de mil e poucos dólares para quase 70 dólares e isso fez com que vários projetos desaparecessem durante todo o inverno das criptomoedas a qual nós agora estamos começando a sair dele o Dash foi a empresa que mais construiu nesse ecossistema com o projeto de desenvolvedores equipe central integrações parcerias marketings conferências inclusive patrocinadores patrocinam jornalistas esportes e isso fez com que nos últimos dois anos e meio todo o seu ecossistema tivesse tempo para a criação da plataforma Dash a plataforma Dash é o próximo passo que a governança criou aonde vai ser possível dentro do blockchain do Dash de dinheiro digital criar contratos inteligentes os famosos DApps que é o Decentralized Application ou aplicativos descentralizados e também outras criptomoedas como no Ethereum o Dash em breve vai ser um competidor direto do Ethereum aonde tudo vai ser possível a partir de contratos inteligentes fora o mais interessante que é a nova carteira que está para ser lançada agora no final do mês aonde você não vai mais ter que mandar fundos para aquelas endereços alfanuméricos de 32 caracteres aquelas coisas que ninguém entende sabe vai ser possível sincronizar a carteira do Dash com os seus contatos e toda vez que você precisa enviar dinheiro para alguém você manda para o nome da pessoa por exemplo se eu tenho que pagar alguém o Roberto eu vou na minha carteira e digito pagamento para o Roberto o nome dele aparece e os fundos são enviados para ele automaticamente porém cada transação que isso é feito vai ser um endereço novo mesmo eu não vendo mais aqueles 32 caracteres isso vai acontecer por debaixo dos panos porém eu estou mandando dinheiro para o nome da pessoa isso é claro para acomodar todas as idades e complicações porque é muito difícil você falar para a vovó a gente chama ela vovó Dash mandar o dinheiro para XWG11RB porém eu posso literalmente na próxima atualização digitar vovó e mando os fundos diretamente para ela porque essa sincronia vai estar com os contatos e com isso mais integrações aconteceram nos últimos dois anos e meio do Dash com o aumento de exchanges hoje o Dash está listado em mais de 200 exchanges no mundo inteiro somente no Brasil acho que sete ou oito inclusive na Binance dos Estados Unidos os Estados Unidos é o país que tem uma regulação mais rígida e também na Coinbase que são as duas exchanges as duas maiores exchanges do mundo possuem Dash digital lá nos Estados Unidos uma exchange no México a Taurus fez a implementação do Dash onde é possível comprar Dash diretamente de caixas eletrônicos do banco do BBVA diretamente com o dinheiro carregando na sua carteira dentro do próprio sistema bancário inclusive eles lançaram agora um cartão de débito de Dash diretamente dentro do banco no Brasil a nossa parceira é a Cointrade CX que é o pessoal que está aí embaixo também que vocês podem estar conversando para quem quiser comprar ou vender criptomoedas além de Dash eles tem outras criptomoedas como Bitcoin Ledcoin e outras mais e o site oficial do Dash é o site dash.org isso é interessante eu sempre bato o pé para as pessoas no nome do site porque acontece muito de vários portais ou exchanges terem o nome clonado ou coloca Dash com 2A ou CH ou 1O no final e você clica baixa uma carteira falsificada coloca os seus fundos e eles desaparecem então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de link tem que sempre tomar muito cuidado que tipo de carteira você usa por isso nós recomendamos somente as carteiras que estão listadas no site oficial do projeto que é dash.org essa carteira também é recomendada pelo site dash.org que é a carteira ED além de Dash dinheiro digital ela tem outras criptomoedas na carteira oficial do Dash você só guarda Dash na carteira ED você consegue guardar Dash e também mais de 200 criptomoedas e é uma carteira segura recomendada pelos próprios desenvolvedores eu acho que era isso só que eu ia falar como eu fiz como eu vim correndo agora aqui o Flux não vai lá agora eu pensei que tinha até mais slides mas isso essa é a apresentação que eu queria mostrar para vocês pessoal peço mais uma vez para quem tiver 20 minutinhos 27 minutos documentário se chama Venezuela e a revolução das criptomoedas e é interessante o documentário porque assim eu mostro o quanto as criptomoedas funcionam no dia a dia muita gente fala que esse negócio de criptomoedas não vai parar em lugar nenhum e lá no documentário vocês vão ver que é possível isso acontecer tchau pessoal obrigado se inscreva no canal Dash dinheiro digital até a próxima tchau